Praticar exercício é a principal recomendação para quem quer ter boa saúde. O exercício físico só faz bem e traz muitos benefícios, mas muitas pessoas alegam que não tem dinheiro para pagar uma academia ou até mesmo um profissional especializado. Mas essa não é mais uma desculpa aceitável, Ana. É isso mesmo, César, porque em busca de economia, praticidade e até segurança, há quem aposte em soluções como a que vamos mostrar agora, preste bastante atenção, o exercício em grupo. A repórter Viviane Barbosa visitou condomínios e empresas onde tem muita gente disposta a espantar o sedentarismo. Dá uma olhada. Hoje a gente tem pilates, a gente tem artes marciais. A gente tem zumba, tem alongamento, tem recriação para criançada, futebol. Essas modalidades são praticadas por moradores de condomínios de São Paulo. A busca pela boa forma e qualidade de vida já não se restringe apenas às academias de ginástica. É só se organizar e escolher uma das atividades da grade. Os profissionais, eles respeitam o limite de cada um. Então é muito bacana. Isso é diferente do que você fazer uma academia, onde cada um por si. Em época que muita gente precisa reduzir custos, alguns condomínios estão contratando o serviço de assessoria esportiva. A economia faz toda a diferença no orçamento da família. Quanto mais apartamentos, menor o valor a ser pago. Este condomínio, por exemplo, tem 400 unidades. Cada família desembolsa apenas 47 reais. Marido, filhos, eu, nós somos em quatro. Então esse valor já complementa o quadro familiar inteiro. As empresas têm pouca despesa. Não têm gasto com aluguel de espaço, nem com equipamentos. Somente com os profissionais. Por isso, o preço do serviço é tão acessível. As aulas são adaptadas aos espaços da área comum do prédio. Para se ter uma ideia, aqui a zumba e a ginástica localizada são realizadas no salão de festas. Quando a gente entra no condomínio, a primeira coisa que a gente faz é um estudo para verificar qual o público que frequenta, qual o público morador. A partir disso, a gente pega os condôminos e cria as atividades para eles no horário que eles possam participar. Outra vantagem para os moradores é treinar sem sair de casa, ou melhor, do condomínio. Aqui é cômodo demais. Sobe, põe a roupa, desce e já está na academia. Prezam por comodidade e segurança. Mas nem sempre foi assim. Trabalho o dia inteiro, tenho que sair correndo, com mochila, já com roupa no carro. Eu tento achar um lugar para estacionar, às vezes você não consegue, tem que ficar na mão de flaneirinhas. Então, acaba sendo um pouco perigoso. Enquanto os pais treinam, as crianças ficam na brinquedoteca. O serviço também faz parte da assessoria esportiva. Eu procuro trazer para eles atividades com que façam eles desenvolverem mais coordenação motora, mais agilidade. Eles terem o resgate daquelas atividades de rua, que a gente corria mais, brincava mais. Então, eu tenho feito com eles aqui e tem dado certo. Eles frutam bastante. As mães que trabalham durante o dia e a noite, dá para fazer atividade, porque tem com quem deixar a criança. É muito legal. Assim, como no condomínio, treinar entre pessoas conhecidas é bem mais prazeroso. É a aposta de empresas como essa. Preocupada com o bem-estar dos funcionários, incentiva e organiza grupos de corrida ao ar livre. Correr com apoio de colegas, com incentivo no WhatsApp, com as pessoas te parabenizando quando tu finaliza uma prova, mesmo que seja em último. Eu acho isso muito legal, assim, a coisa da equipe. A inspiração veio do chefe. Daniel é corredor e fez questão de compartilhar a paixão pelo esporte com os colaboradores. Eu fico muito feliz porque, primeiro, que a grande maioria das pessoas que eu incentivei a correr, correm mais do que eu. Nós somos 40 mil funcionários da empresa. Mas eu encontrei uma pessoa no corredor que diz, Daniel, que legal, que bacana o programa que a empresa criou para nós, porque eu perdi 18 quilos, estou feliz, estou melhor com a minha família. Acho que eu me tornei uma pessoa mais tranquila. Acho que eu penso com maior clareza, eu tenho maior criatividade, eu resolvo meus problemas. A empresa arca com boa parte das despesas da assessoria esportiva. E também ajuda nas inscrições das provas. No início não é fácil. No início, quando a gente mandava um convite para uma prova dessas, você chegava lá dois, três dias antes e tinha 10% das vagas ocupadas. Então, tinha que sair de corredor em corredor, chamando, dando uma intimada, entre aspas, para que as pessoas fossem. E hoje mudou completamente. Hoje as vagas são disputadas. Hoje a gente anuncia uma prova e você tem tantas horas para as pessoas se inscreverem, porque lota tudo. É mais disposição no trabalho, é mais vontade de você querer entregar as coisas. E é uma via de mão dupla, uma troca muito bacana, esse benefício que a empresa concede para a gente. A praticidade de sair do escritório direto para o parque mantém os funcionários fiéis ao treino. Nem que seja bem cedo. Aqui, nada de preguiça. No dia que eu não treino, dá muita diferença. É muito bacana. A gente acorda mais disposta, sabe? Às vezes é difícil sair da cama, mas quando você sai e aí vai e volta, você fala, valeu a pena. Seja no trabalho ou em casa, a atividade física fortalece muito a autoestima. Eu estava, assim, com peso bem elevado, consegui emagrecer mais de 10 quilos, né, com exercício e com alimentação. Assim, estou bem satisfeita. Faz bem para o corpo e para o relacionamento com a vizinhança. Você conhece uma arquiteta, uma decoradora, uma pessoa que trabalha com algum segmento que você precisa. Então, isso acaba unindo. Eles têm um clube dentro de casa, sem precisar se preocupar. Você faz um bem danado para a sua saúde, se diverte e conquista novas amizades. Nada melhor, né? Está esperando o quê?